O presidente da FAEL cobra mais abatedouros em Alagoas. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Alagoas elogiou o processo de concessão do abatedouro de Viçosa para a iniciativa privada. Álvaro Almeida, no entanto, fez ressalvas importantes sobre o assunto. Com referência ao nosso matadouro que foi assinado a concessão dias atrás, isso é muito importante não só para o estado de Alagoas, mas também para aquela nossa região de Viçosa, Mar Vermelho, Pindoba. Não, aí o Vale do Paraíba. Mas é preciso, Edivaldo, e é preciso aqueles que nos assistem nesse instante, que ações dessas sejam tomadas em outras regiões, principalmente a região norte, que está muito carente, é uma região hoje uma grande produtora de pecuária e precisa também ter um matadouro dentro dos padrões que a categoria hoje exige e o Ministério da Agricultura. A dificuldade de mandar os animais para o Mafial, para o Mafripis, ou então para o matadouro de Arapiraca, isso é uma dificuldade muito grande e um prejuízo grande aos que produzem, pela forma de transporte, pela forma como o negócio é feito, pelas distâncias das propriedades. Por isso que eu digo que com o matadouro de Viçosa, nós temos a expectativa, quando ele vier a funcionar, de uma melhoria muito grande para aquela região. Mas que é necessário, volto a repetir, que outras regiões, e se eu faço um apelo ao governador, que ele tem tido sempre sensibilidade com as nossas causas, de que o problema da região norte para a pecuária, no sentido de um matadouro, ele seja também resolvido.